Olá pessoal, sede da Lotus Clube aqui em São Paulo no bairro de Santana, vim visitar o mestre a aula da manhã rolando, aqui tem uma área de aparelhos complementares, aqui a galera fazendo o seu treino E aí pessoal, tudo bem? Tudo está no Padial? Estou fazendo a primeira, o primeiro dos vídeos que é o Padial visita, e não podia ser diferente aqui com o mestre Moisés Murad, um grande orientador, um guia do jiu-jitsu para mim um irmão já, a gente já fez tantas matérias, tantas entrevistas É, muitas, e é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente É, e aí passei as duas horas e meia com o mestre aqui no café Batendo um papinho básico Pura sabedoria, estou todo arrepiado de tanta coisa boa Me falou tantas coisas, como o altar, as explicações de toda a trajetória, lá desde, antes de Otávio de Almeida do Salaiva, do Salaiva e muitas coisas mais Então uma manhã muito produtiva e de grande sabedoria Mestre, obrigado por me receber aí E o propósito de hoje é mostrar a academia, mostrar um pouco do dojo, a história do mestre, já tem algumas entrevistas lá, mas eu acho que pelo que ele me contou hoje, precisa falar mais coisas, mas dá um breve depoimento para o pessoal do que está acontecendo hoje aqui na Lotus, o que está acontecendo na vida pessoal do mestre Moisés É, o que eu falo para o pessoal, o Padjal, que é o grande estimulador do Jiu Jitsu, do seu canal, que hoje é referência mundial Eu sou uma pessoa que além do Jiu Jitsu, esportivo, competição, eu gosto de colocar o lado primordial do Jiu Jitsu, que é o lado espiritual, o lado filosófico É, é o lado que desperta a mente da pessoa, esse é o que me move mais, né E eu gosto de dar aula, de ensinar, orientar, essa é a minha função, como a sua também como professor, né E você vem hoje, está tendo treino aqui de competição, atletas de competição, então a gente procura ter tudo, né Eu sou treino Jiu Jitsu para competição, treino Jiu Jitsu para a vida, né Treino MMA, treino MMA, estamos hoje, estamos com o professor Rodolfo aqui também O nosso preparador, o nosso preparador, o grande preparador aí, o ícone do MMA E assim, nós temos que ter isso como elo, né, para a gente levar as coisas boas para quem quer se despertar através do Jiu Jitsu Essa arte marcial maravilhosa Eu já dei uma filmada aqui antes do mestre chegar, cheguei bem cedinho Então já mostrei aqui, tem dois dojos, tem espaço de complemento físico também É, muito gostoso E aqui, vamos dizer, é o CT da Lopes, é isso? É o CT, é a matriz É a matriz, né E quantas filiais a Lopes tem hoje? Cara, nós estamos contando, né, porque tem mais de 300 professores dando aula aí da Lopes no mundo todo, né Agora a gente está colocando um censo tudo direitinho para cadastrar todo mundo Mas vai dar aí um próximo, sei lá, entre 300 e 400 pessoas dando aula pela Lopes Bacana, e a tua atividade no dia a dia é visitar essa... É vizinho É, dou treinão, ajudo preparar, é orientando, né Treinando também, que eu amo treinar jiu-jitsu, mais gostoso aí, fazer aquele rolinha de uma hora Rola longo, mestre? É, eu gosto de rolar longo Eu gosto também desse mel mais grande e mais longo Ei, Rodolfo, conta para ele aqui Os caras correm de mim É só um alinho para aquecer É, alinho para aquecer Ele fica meio assim, olhando ali, né? Fica olhando para o outro, o outro sabe que vai me chamar Eu gosto muito desses meus alunos assim, mais antigos Eu falo assim, ó, vamos fazer uns 30 minutos para aquecer E depois a gente faz mais alguns de 30 E depois ver o que deu hoje É, né, eu tenho que meio que enganar eles Porque aí quando a gente passa de uma hora E fala, ó, meu namorado está esperando Minha mãe está chamando para a janta Cara, é uma briga, viu? Mas se um dia eu puder ter esse privilégio de vestir um kimono E pegar um pouco dessa sabedoria Vai ser um prazer Ó, fazer um desafio, pode ser agora Pode ser agora, né? Porque quando ojo lá fica tranquilo rolando Ó, gente, passa a mão, pô Agora eu vou ter o privilégio de lutar com o mestre Que é pouca fera só ver aqui Lutar não, aprender No que concerne as armas São instrumentos de mau agouro Sendo assim, todos os homens a detestam O sábio pacífico Utiliza como lugar de honra a esquerda Quando está em guerra Utiliza para as armas a direita Já que esses são instrumentos de infortúnio O que segue o tal Não sente atração por elas Faz o uso das armas Só para inevitáveis acontecimentos Antepondo a calma antes de tudo Na vitória não acha prazer Se achasse prazer Significaria que se recria com a matança O que se recria com a matança dos homens Em sua ambição Não poderá governar o mundo Para os assuntos propícios O lugar é a esquerda Para os assuntos nefastos O lugar é a direita O segundo em comando Se coloca à esquerda O comandante em chefe Se coloca à direita Tal como nos ritos funerários As grandes matanças Devem ser choradas Com grande pesar e luto Na vitória O vencedor ocupa o lugar Que lhe corresponde Nos ritos funerários Talteking Talteking E esse livro fica aqui, mestre? Ele fica aqui porque ele é a base dos Dófinos Ovenos Judícius, né? Talteking É praticamente um livro Um dos livros mais antigos escritos Esse livro aqui conta que ele tem 5 mil anos Escrito por Lautos E o Padiao Tá aqui o grande professor Rodolfo, né? Que é o ícone do MMA da Lautos Clube Forma muita gente boa Isso é bom Foi um grande lutador também do MMA E prepara o pessoal aí O pessoal ama ele, né? Coisa mais difícil Pegar aí uns minutinhos Para bater para a coisa Mas tem várias passagens, né? E tem uma muito legal Que eu sempre dou risada E eu sinto de exemplo, né, cara? Ele se formou mais com o mestre Raul, né? Que é aluno meu Primeiro faixa preta meu E ele sabe da minha correria Para acabar lá Dou uma aula, um seminário e tal Estou aí, rolo com o pessoal Mas assim É uma coisa que eu chego de repente Que nem hoje E eles não sabem quando é que eu apareço Supetão, né? E ele tinha acabado de pegar a faixa azul Né? Entendeu, mestre? É, pô Estou empolgado, né? Peguei a faixa azul, né? Pô, mestre Poxa, e eu aqui, né? Entrei para dar aula Você pode dar uma olhada No qual está meu jogo e tal, né? Meu movimento Você pode dar uma orientada aí? Eu falei, lógico, pô Para, né? E aí ele rolando Com o pessoal rolando Rolando e olhando, né? Eu falei, ô Rodolfo A hora que você passa a guarda ali, cara Você precisa fazer uma mobilidade de perna ali Para abrir mais um ângulo Apoio Fazer isso, tá? Mostrar para ele isso Aqui faz isso Faz esses exercícios Não sei o que Tá, 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 tá Bom Eu com essa minha correria Passou 10 anos, 11 anos Tudo bem Rolava com ele, aparecia e tal E aí ele pegou a preta Ele pegou a preta Ele pegou a preta Ele feliz Aí encontra ele Ó, mestre Eu peguei na Bracete Tirei foto com ele e tal, né? Vai treinar, Cajito? Então eu vou, lógico Vou, botou que vou Não, fechar a preta e tal Ô, mestre Mas eu vou lembrar de 11 anos atrás Não lembro, né? Aí ele vira para mim e fala Mestre, dá para dar uma corrigidinha no meu jogo? Aí ele fez o movimento Conta para ele O que eu falei O mesmo defeito Sem lembrar Sem lembrar Tá vendo o que é técnico bom? Ele também estava sendo coerente Pô, ele falou Não, você esqueceu daquela aula lá na faixa azul Tá vendo o que é um técnico bom? Passou 11 anos, não sei o que é Mas eu sei Olha, as pernas ainda estão do mesmo jeito É um programa mais curto Então eu mostro a academia Faço aqui um papo rápido com o mestre Ou com o responsável da academia Se não tiver É de casa, viu, Rodolfo? É de casa, viu, agora Fazer o que a gente gosta